Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria KINA, concurso 5519, hoje é 19 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Você ainda não é cliente da Banca Pirâmide? As melhores cotações. Rio, Luke, Nacional Lotep, São Paulo, Federal, Maluquinha, Lotesse, Lotinha, Quininha, Seninha, conheça todas as nossas modalidades. Também a esportiva. Solicite seu cadastro. Chama no zap 43 98 493 4582. 43 98 493 4582. Pirâmide. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. E assim, vamos lá. Tchau, tchau.